Tá, vamo lá, vou jogar essa porra, vai Minha voz tá meio estranha, mano Acabei de acordar, falei Ah, Pop Playtime 2 New game, vamo lá Mano, eu só sei que tem uma mulher nesse aqui A Momi Pernas longas, compridas Mano, copiaram perna longa Nesse jogo, como pode, velho Ai, que medo Que que é isso? Caralho, que foda pra esticar As pernas dela Porra, se esse boneco existisse mesmo, ele tava fudido Na mão do Vlad da Área Secreta, mano Ele ia fazer passar por várias coisas horríveis Essa boneca ia sofrer, mano Ai, o Slenderman Slenderman Ai, a Pop Playtime aqui na frente Olha os olhos dela Ela mandou acordar Tô acordando não, tô dormindo não, aliás Acabei de acordar, porra Oh my god Ela sumiu daqui Foi aqui que acabou o Pop Playtime Chapter 1 Tá ligado? Vamos lá, capítulo 2 Parece que eu sou um anão, velho Que porra é essa? Deixa eu ver Eu queria me comparar com a porta Isso é uma porta? Não tô vendo porra nenhuma, meu mundo Então tá muito escuro, mano Oxe Colou na minha mão O cavalinho Do Gugu Ah não, não sou um anão, não A comparação com a porta aqui Mano, que porra é essa? Olha isso aqui Na moral, vou reclamar do jogo agora, hein Olha o tamanho dessa mufada aqui, ó Vem cá Vamos falar do que importa no jogo Olha o tamanho dessa mufada Mufada Em comparação Ah Em comparação com a porra da porta A mufada deve bater aqui, ó Que diabo é isso? Tá tudo errado, mano O tamanho das coisas aqui Eita, era aqui mesmo Olha o Pop Playtime Se divertindo Que engraçado ele Vala, alguém falou comigo? Deixa eu aumentar o som Mano, ela fala bem baixinho Pra tu ter que aumentar o som Aí depois vem a bicha do Do zoião assim Gritar contigo, tá ligado? Caralho, eu sou muito inteligente Porra Não sou não, deixa quieto Peraí, eu tenho que tacar E pular Como é que eu solto essa merda? Uou Foda, mano Mano, muito gamer, né, velho Que bosta foi essa, velho Parece eu fazendo essas vozes Uou Parece eu fazendo essas vozes de imbecil Tá imbecil pra Playtime? Deixa eu derrubar, porra Parar de ser imbecil Chegou e entrou no chão Vou tentar passar pela parede aqui Acho que dá pra passar, mano Por aqui Vou parar de tentar bugar o jogo Que aí eu bugo mesmo Depois eu não consigo sair Vou ter que reiniciar a merda do jogo Mãozinha Uma chave Muito foda, mano Essa chave aí Ó Perigo Pode dar choque Como é que eu enfio, meu irmão? Dentro dos fios Agora eu tenho que enfiar essa chave em algum lugar Onde? Ó O cara já tá o mestre nisso aí, mano Ah, deve ser aqui Às vezes nem era Porque eu nem tentei abrir isso aqui Mas devia ser aqui Meu melhor amigo Dá pra ir por aqui por cima? Não Pop Ó, irmão Mões 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 Várias mões Peraí Deve ter um Um fita Um vídeo cassete Pra eu botar ali dentro Onde será que tem o A fita cassete? Hum Complicado Eita, não é pra cá não Pera, mas eu vim pra cá Pra quê? Ah, foi pra pegar a chave Ah, foda-se o vídeo Cacete, mano Eu vou embora Essa parte aqui Me dá Um pouco de Desconforto Fala da puta Ei, cabeçudo Vai tomar no cu Ei, mano Na moral Que boneco horrível Que design feio da porra Tá Ah, tá É os esquemas É os iscas Aqui Como é que é mesmo, hein Tem que fazer assim Aí assim Foi? Bate palma mesmo Filha da puta Annabelle Coisa feia do diabo Tá Tá bom Tem um negócio aí, né Cala a boca Ela falou que tem uma Estação de trem Que a gente vai sair daqui Ai, meu Deus Coisa horrível Brê? Ela falou Sobe aqui Enquanto eu ainda sou Uma boneca Como assim? Se vai se transformar Como é que eu subo aí, porra? Aí Era pra cá mesmo, será? Não faço ideia Sei que eu vou pra cá Tinha um bagulho ali De puxar, né Ai, meu Deus Coisa horrível Até feia demais Ela vai me seguir Pelas Pelas ventoinha Poxa, como assim Desuei, porra? Não sei Eu não consigo subir aí, não Pra cá? Ah, tá Por que que antes Não tinha isso aqui? Ela instalou Foi enquanto eu não tava olhando Ai, meu Deus Eita, é feio Ai, diabo Chega a lagoa Fala Ah Que engraçado Puta que pariu Pico, eu levei um susto Ah É pra eu cair aqui? Fui atrás Eu vou atrás de você Pop Playtime Ó Uh É um tobogão Ah Acabou Ah, esse aqui deve ser os As pessoas que trabalhavam aqui Ó Porque esse aqui, ó É liótilo de wig Ele descia por aqui O maluco tinha um tobogão, mano Na própria Na própria Um bogão Um bogão Ele tinha um bogão, mano Pera, o que que eu faço? Aqui Oxi Ah, tá Vagabunda é foda Tá, é só isso aqui então? Eu tô muito confused Ah Ah Ah, esse aqui não quebra? Nossa, tá muito Eu não tô entendendo nada, mano Cara, eu consegui fazer isso Eu não faço ideia Se foi do jeito certo ou não Provavelmente não Se foi, foi o jeito mais bugado do mundo Eu fiz alguma coisa Aí, fiz Que porra foi essa, mano? Não, na moral Eu vou pausar pra ver se era pra ter feito assim mesmo Que não é possível Mano, sinceramente Eu não faço ideia Ei, mano Pegou minha mão Ainda pegou a segunda mão Só porque era vermelha Azul não pega, né? Ei, coisa horrível Bicha do zoião Ei, mano Tu é feio Ei, faz a cara da thumbnail aí, vai Cara da thumbnail Tá bom, coisa horrível Oh, fica quieto Tentando tirar a thumbnail, peraí Ai, meu Deus Que coisa horrível Como é que eu abro agora? Ela roubou minha mão Essa vagabunda Hum, que legal Foda Ai, meus ouvidos Tem uma fábrica de brinquedo aqui Eu vou brincar um pouquinho Uhul Ah, eu acho que isso aqui é pra eu pegar, né? É, ó Tem uns colecionáveis, velho Caramba Se eu colecionar todos Eu vou poder conhecer o papo playtime O que é que aquilo ali faz? Caralho, acertei daqui Puxa isso aqui Puxei O que vai acontecer? Tá, musical memory Eu tenho que decorar as musicals memories Será que é aquilo ali? Ah, ali, ó Musical memory Tá aceso Vamos lá É só uma brincadeirinha, né? Engraçada Oxi Como é que eu entro? Ah, tá, é pra cá Ih, não é pra cá não, viu? Isso aqui é outra coisa, né? Musical memory não, viu? Mano, eu não tô achando que isso aqui tá muito parecido com o parque não, né? Tá, o que vai ser a musical memory? Ó, alho Meu Deus, a cara desse bicho aí Enquanto a boca dele enche de coisa branca Não tá muito normal, hein? Não tá muito, tá meio estranho Puta que pariu Maluco, encheu a coisa branca e depois soltou a coisa branca Mano, era pra eu estar sem minha mão vermelha mesmo? Acho que era, né? Ela roubou Será que tem que arrumar isso aqui? Ah, é, é isso aí, ó Arrumei Uau Vai Jogue, jogue seu, sua gosma branca na boca do outro ali Tá, agora tá girando, eu vou apertar a mão Tá vindo as mãos Ah, será que eu vou pegar uma mão vermelha de volta? Deve ser isso No paint machine, tá? Não tem tinta na máquina Ah, onde que tem tinta nessa porra? Deve ser aqui em cima, né? Abriu essa porta Nossa, eu não tô vendo nada, mano Bagulho escuro da porra Tá, aqui tem o... Ah, tá aqui Aí, tinta na máquina Foi Deixa eu cair aqui dentro Ah, pensei que eu ia ser triturado Ó, tem um negócio aqui de ouro Só não achar as fitas, né? As fitas eu não achei Pra eu saber a lore, mano Eu preciso saber da lore Tá, tá pintando ali Pintando de verde, né? Vou botar uma mão azul e uma verde Tá, essa aqui Aí, ó Tem uma azul e uma verde agora Ah, tá, a verde é pra cá, né? Verde pra cá Ah, ela fica carregada por um tempo, ó Eu cliquei nela Aí, ela ficou carregada E eu trouxe pra cá Fica quieta Não entendi nada Pera, eu carrego aqui Aí, ela fica carregada Eu... Tá ligado? Agora eu corro pra cá Deixa eu apertar aqui Ele falou que sabe Meu aniversário que é dia 28 de junho Errou, idiota Tu não sabe porra nenhuma, não Ai, meu Deus Coisa horrível Bem-vindo a Musical Memory Tá bom Vermelho, azul Tá, é... É... Como é o nome daquilo lá? Simon 6 é... Gênios Tá, se eu errar a cor, aquele porra lá vai chegar em mim Se eu acertar, ele vai pra longe Bora, mano Mano, eu sou o mestre... Ai, porra Sai daí, doida Fala Ele quer me matar, esse porra Isso aqui era o brinquedo real, tá ligado? Eu tacava isso aí na cabeça das crianças Cadê? Ah, tá aqui Apareceu os botões... Vermelho Verde Ai, merda Red, green Aí, foi Red, green, yellow Red, green, yellow, yellow Red, green, yellow, yellow Mano, eu sou o mestre... Red, green, yellow, yellow Red Eu não consigo falar nessa hora Senão eu me esqueço Uhul Vai embora, idiota Eita, que? Blue Tá, vou rápido Vou rápido, hein Violet Ah, tava atrás Que porra é essa? Eu errei? Ai, porra Caralho, filho da puta Mano, o que eu errei, mano? Eu não sei o que eu errei Eu acertei, eu acho Sei lá, mano Será que era pra eu morrer? É, eu acho que eu só errei Porra Lá pra puta que pariu Laranja Ah, e aqui? Orange White Orange Orange White Blue Aí, ó Easy, seu merda Aonde Six? Tá J Quê? J Coração Cadê o coração? Oxi, mano Ai, meu Deus Blue J Heart Orange P Segura meus ovos Ai, meu Deus Quê? Eita Tá Mano, eu fiquei com medo De eu ter que decorar aquilo ali É, quebrei Quebrei teu negócio, ó Idiota Ah, tá Obrigado Ele não vai pegar a minha mão, não, viu? Trem code Um de três Eu preciso de três code Tá bom, minha filha Estranha, bizarra Ah, fela da puta Aí me zoou, né? Aí tá de troll Hum É por aqui? Vamos lá Mano, eu não sei como é que abre essas coisas, viu? Ah, tá É puxando assim Ai, uma fábrica de brinquedos Mano, eu pareço um anão nessas partes, viu? Aqui Onde que eu me medo isso aqui? Tem um levador aqui Tem que levantar esse porra daqui Ah, tá Tá, eu tenho que tirar esse merda daqui Deixa eu ver o que essa mulher vai falar Cala a boca, porra O bicho é feio Ah, tem uma alavanca aqui Não estou entendendo Ah, uma fita Vamos ouvir a fita, vai Uma vez Vai, vamos ouvir a fita Telefonezinho tocando Uhul É telefonezinho tocando Hum, que foda Ah, tem uma garra ali Ah, eu devo ter que usar essa garra aqui Tá Entendi Tem como puxar ela Vem, garra Vem, diabo Ah, tá É aqui do lado Vai, pega Pega o dinossauro E sai daí Desgraça Pronto Falou Mano, esse cara aqui é muito preguiçoso também Podia dar só um pulinho, né Não sei pra onde que eu por aí Deixa eu ir pra cá primeiro Só pra É Imagina que não ia dar Só pra eu ver, né Se dá Hum Hum Interessante Tá, esse aqui sobe o elevator Mano, eu nunca entendo como é que esse aqui funciona Aí Eu nunca entendo como é que aquele ali funciona, mano Aí, foi Não faço ideia ainda Eu não entendi Ai, diabo Tinha que ser na hora que eu passo, porra Foi a mãezinha das pernas longas, né Aquela vagabunda Ah, eu voltei pro quanto que eu tava Não Meu maior inimigo Teia de aranha Não posso passar Porque eu tenho nojo A Lord Pop Playtime O jogador tem nojo de aranhas Por isso, quando tem aranhas aqui Ele não pode voltar Uou, 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 uou Vamos lá Segundo minigame Qual que eu vou Qual que vai ser Vai ser esse aqui Waka-wagi Waka-wagi Ou estátua Ah, esse aqui mesmo Uou Bora logo, mano Quero sair logo dessa fábrica aqui Diabo Fica fazendo Ficar brincando os negócios Bicha chata da porra Tá, eu tenho que ler Eu tenho que bater nos hug-wags Que sai Ela vai aparecer aqui Naquele vidro ali de policial Vai Foda Tu vai ficar me olhando aí mesmo Mano Ai, meu Deus Ah, tá muito escuro, mano Ih, mas esse aqui dá um pouquinho de medo, viu Esse se fosse outros bichos ali Daria mais medo, né Pelo fato de ser o Pop Playtime É mais de boa Mas mesmo assim ainda dá medo Ai, porra Filha da puta Desgraça, mano Ó, é muito escuro, mano Essa parte Caralho Que coisa chata Bichos horríveis Mano Eu tô ficando louco Eu tô achando que tem onde não tem Ai, porra Ai, caralho Ô, mano Essa parte dá medo, velho Porque tem que ser rápido Nessa porra Mas eu consegui de segunda Ai, ela tá com raiva Ai, que medo Ó, mas foi legalzinho Ah, tá Obrigado Peidei Tá, é pra cá Eu tava esperando a outra abrir Let's go Quem precisa de escadas, né Enquanto se tem Isso É o que, mano Que chuchato da porra Tá, é pra cá Não, não é não Como é que eu vou passar aquilo ali Devo ter que ligar um carro Pra destruir aquele bagulho ali Deve ser pra esquerda aqui, ó Eita porra Oh, wugs, wugs Oh, my God Caralho Ah, não, não é não É o rugi-wugi rosa É, abre pra mim ali, ó Aham É, mano Aperta aí Eita porra Eu vou sair de perto Ela é do bem, é? Eita, é do bem Eita, ela abriu pra mim Vazou Rugi-wugi rosa Do bem Vou correr atrás dela Ih, rapaz Sumiu já Entrou dentro da reventilação Aqui Aham Ali Ali Ah, não Só tem aqui Down Agora eu pego daqui E taco aqui Agora eu pego daqui E taco aqui Merda, velho Entendi nada Pera Vamos ver Vamos ver a fita azul, né O que que é Ai, tô muito interessado agora Meu Deus É o Jaxceptic AI, velho É o Markiplier O Pio Daipai, mano Caralho O Pio Daipai Foda, mano Caralho Muito pico O Markiplier, mano Tá, eu saquei Tem que pegar esse É porque eu tava apertando Com a mão errada Aí eu pego aqui, ó Aí aquele lá Eu pego aqui, ó Esse aqui, ó Eu pego aqui, ó Tá ligado? Easy Vem, diabo Oxi Aí, brigado Vem, filha da puta Tem que vir aqui Puxar ele Vai, mano Vai Brau Uau Esse negócio aqui É forte pra caralho Não consegue quebrar umas madeirinhas, mano Pelo amor de Deus Cadê o Pop Playtime Vai aparecer agora, não vai? Chega lá, gol É o Pop Playtime Vai aparecer agora Pra comer meu rabo Tá, vou pro último coisa agora Aparentemente Mas provavelmente não vai ser o último, né Só botar ali só pra ver Posso abrir aqui Não tinha aberto ainda Tá, tem o 3 e o 4 Aí tem mais 2, então É, então vai ser mais 2 2 negócios Estaltas Ai, meu Deus Trava Eu pensei que tinha sido meu jogo, mano Por um segundo Então eu vou ter que puxar? É, vou puxar Eu consigo abrir Sou forte Tá vendo? Esse negócio tem força pra caralho Não consegue quebrar umas madeirinhas Consegue puxar um portão de ferro Não consegue pegar em duas madeiras E puxar ela, não Complicado, hein Complicado Entrar nesse cantinho aqui, ó Ah, vai ser aquele cachorro centopeia Cala a boca Mano, nenhum tem a voz Não chata, não, aqui Ali Tô muito confuso Pera, eu não consigo pegar naquele Se não tiver acesa Tá Porra, deixa eu tentar subir no negócio Mano Tem que coisar aqui Pegar assim É isso Agora eu tenho que pegar ali Botar aqui E ali E tacar Pera Ah, era isso Ah, eu consegui no último segundo Que barulho é esse, mano? Meu Jesus Ah, não Vai ser o cachorro centopeia Encheu a coisa branca E depois soltou a coisa branca E depois eu wilderness E aí